E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, tô com um vídeo aqui pra fazer o unboxing Comprei uma encomenda no mercado livre, tá rapaziada? É um tripé de iluminação pra eu poder gravar meus vídeos melhores Até fazer live melhor, né pessoal? Cês tá ligado que eu faço as lives mostrando na minha facecam E às vezes eu quero fazer live de noite e eu não consigo porque a minha luz é bem fraca Cês tá ligado? Sem seguir minhas lives anteriormente, sabia que era bem fraca e isso me incomodava bastante Porque eu gosto muito de fazer lives de noite, né pessoal? Eu acho que de noite também dá mais feedback do que de tarde e de dia, né? E também eu acho melhor porque de dia e de tarde aqui onde eu moro, mano, é muito quente Então eu só consigo fazer live melhor de noite, né? Que de noite fica fresquinho, né pessoal? Fica tranquilinho Vamos lá Tá aqui a encomenda, né pessoal? Vou fazer o unboxing pra vocês Esse aqui é meu tripézinho pequeno, tá quebrado, tá? Antes de vocês falarem alguma coisa Tá quebrado Calma aí, calma aí Ó, aqui ele não enrosca mais, ó Cê pode cansar de... Pra quem tá enroscar, mas ele não enrosca mais E você vê que ele tá meio destruidinho, né? Mas era ele que eu usava pra gravar Que eu gravava meus vídeos, né? Mas a gente vai poder substituir ele Deixa ele aqui embaixo Deixa ele aqui embaixo E a gente vai tá fazendo O unboxing Do... Deste novo tripézinho É porque ele vem um tripé também, tá pessoal? Deixa eu... Tentar cortar aqui Enfim Vamos abrir Deixa ele deste lado Vamos ver se vai dar certo, né tropa? Vê esses plásticos aqui Não sei pra quê Deixa eu colocar ele ali E a encomenda Tá aqui Tá aqui a encomenda Vamos ver se dá certo, né rapaziada? O que eu quero fazer Eu comprei isso aqui no intuito De que dê certo, meu irmão Na moral, velocistas Vamos lá Tá aqui a encomenda Vou tirar o plástico bolho aqui E já volto com vocês Bom, tirei aqui o plástico bolho Eu achei ele bem pequeno, né? Na... Na imagem mostrava bem grande Isso aqui é o tripé Que a gente vai usar, né? Que vai substituir aquele azulzinho Mas o intuito não é o tamanho, né pessoal? É que... Espera que dê certo Ó Bem pesado Gostei Que ele é pesado Pra poder segurar firme o tripé de luz Tá? Isso aqui é a primeira coisa, pessoal De melhorias que a gente tá fazendo No canal, tá? Se vocês quiserem Tudo que eu comprar Tudo que eu vou comprar pro canal Eu trago pra vocês Os vídeos, tá? Unbox Eu acho que fica bem interessante Registrar Isso com vocês Vamos Puxar ele E a gente vai fazer um teste, né pessoal? Ó Aqui está ele Deixa eu colocar ele aqui Aqui vem esses negocinho aqui Bem pesadinho também, ó E mais nada Na caixa Mais nada na caixa Então tá aqui, pessoal O tripézinho de luz Que eu comprei Esperamos que dê certo Né? Tem como você controlar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Isso aqui é a primeira luz de muitos Tá, rapaziada? Ó Eu achei bem interessante O material aqui, ó Achei bem interessante O material Mas aqui você pode colocar, pessoal Quente Pode diminuir o brilho, né? Bem interessante É USB Tá? Então é necessário ligar Em alguma coisinha aí, tá rapaziada? Aqui é pra gente poder montar E deixar ele em pé Eu vou montar ele aqui E já volto com vocês Antes de eu montar Falar um pouquinho do material Eu achei bem interessante Porque ele é de ferro mesmo, pessoal Ele é de ferro, tá? Então é por isso que ele é pesadinho Isso é bom pra poder aguentar O tamanho dele Então ele vai ficar meio que assim Tá, rapaziada? Eu vou montar Eu tô fazendo um mini setupzinho Até meu escritório estiver pronto, tá? Então esse setupzinho Que eu tô fazendo É provisório, tá rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui Pera aí E a gente vai tá montando Tem esse daqui também Pra você poder tá regulando E tal Eu vou montar aqui E volto com vocês Com ele montado Prontinho, galera Ele montado Ele fica deste jeito Eu vou ligar na minha caixinha Da Xiaomi aqui Do meu aparelho Só pra gente poder Fazer um teste Rapaziada Deixa eu tirar aqui o O lacrezinho aqui Do cabo Porque a gente tem que fazer o teste Né, família? Primeira vez que eu tô comprando Isso daqui Então Vamos lá Deixa eu ligar ele aqui Ó Então a gente tem que Ó, coloquei ali Então a gente tem que Ligar aqui, ó Ó, é bem forte, galera Bem forte Pode aumentar aqui, ó Bem interessante Bem interessante Ó, pode diminuir Ó Pode trocar pra quente Mano, gostei, hein? Vou fazer um teste aqui Melhor pra vocês Então, galera Ó, olha Eu tenho aqui, ó Esse aqui é o volumezinho Pra gente poder controlar Eu vou desligar, ó Desligado Ligado Vou aumentar no máximo Olha que da hora, pessoal Então eu vou poder gravar Meus vídeos de noite, mano Agora Bem interessante Aqui eu posso mudar também, ó Posso deixar ele quente E posso deixar, ó Mais quente ainda Fica bem interessante também E o Mano, tô gostando demais E o frio, né? Bem da hora, né, pessoal? É... Só deixar ele aqui, ó Perto Ó, ele tá aqui Como vocês podem ver E, mano, você está notando a diferença Eu gostei Eu acho que foi um belo investimento Que eu fiz Pro canal É... Vou mostrar pra vocês aqui, ó Desligado Mano, desligado Você não consegue nem me ver A qualidade ficou uma porcaria, velho Agora, deixa eu colocar ele melhor aqui, ó Vamos ligar Incrível, galera Incrível, mano Então A qualidade dos vídeos tá melhorando Então Quero agradecer, claro, a Deus Que tá sempre me dando oportunidade De estar realizando meus sonhos aos poucos Muito obrigado, meu de coração Vocês Tô sempre me ajudando, galera Mano, vocês são foda demais Muito obrigado de coração mesmo Então, primeiro sonho realizado Agora, a gente vai estar agora, é claro Conquistando mais coisas aí, né, pessoal Então, mano Muito obrigado de coração Agora, tô querendo comprar um tripé maior Né, pessoal Que eu tenho um tripézinho grande Mano, esse tripé aqui, ó Vou falar pra vocês Esse tripé aqui Era muito mole Ele já Como foi pra vocês Ele tá quebrado, ó Ele tá quebrado Então, ele é bem mole, ó Aqui não funciona mais, ó Aqui tá que funciona Mas o problema é que ele não enrosca Então, ele fica assim, ó Ele cai Ó, fica uma bamba Aqui, o meu Ele tá paradinho Certinho Tá bem mais centralizado Entendeu? Tá bem mais interessante, tá? E, mano Gostei demais Vou poder gravar meus vídeos À noite agora É, mano Eu fico muito feliz mesmo De poder gravar Esse vídeo Com mais qualidade Pra vocês, tá? Vou poder gravar Bem melhor, pessoal Porque, pessoal Se eu abrir aqui A luz do dia Então, ó Fica feio demais O vídeo, mano Então Vou poder fechar tudo aqui Posso fechar Tudo mesmo E poder gravar meus vídeos Tranquilo, meu irmão Mano Você não tá ligado Como isso aqui é bom Na moral mesmo Então Isso não prejudica as viz Porque eu tô olhando pra cá E não pra luz Entendeu? Eu posso diminuir aqui também Se tiver muito estourado, ó Ó Interessante demais, ó O mais fraco dele é esse daqui Tá, pessoal? Esse aqui é o mais fraco Dele, tá? E aí eu posso vir aqui E aumentar Mano, muito bom Ó Que delícia, velho De qualidade, meu irmão Na moral Fiquei até mais bonito ainda Mas, enfim, galera Esse foi o vídeo Comente aqui embaixo O que você achou Da qualidade dos vídeos agora Que O que você achou, mano Do investimento que eu fiz Lembrando que eu Paguei R$157 Nesse kit Que foi o tripézinho Mais o Tripézinho de iluminação É pequenininho ele e tal Eu quero comprar o maiorzinho O maiorzinho no shopping Aqui onde eu moro Tá uns R$200 e alguma coisa Acho que é R$250, parece Ele é grandão mesmo, pessoal Esse ciclo aqui é bem maior Então eu colocando ele aqui do lado E do lado desse pequenininho Eu acho que vai ficar bem mais interessante Aí, tá? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo com seus amigos Vai ajudar bastante o meu trabalho aqui no YouTube Agora o meu vídeo tá bem melhor Agora pra gente poder gravar nossas informações aí Né, pessoal? E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu